Olá, nação querida, estamos aqui para divulgar um evento no NUPEC. Então, hoje, estou no bonde dos grandes eventos no NUPEC, sob o comando de César Loutufo e... Daniel Oliveira. Antes mesmo de apresentarmos quem serão os medalhistas que vão fazer suas belíssimas apresentações nesse seminário, quadrinhos e terceira idade, olha só que show, Bom, recebemos aqui a notícia, já a divulgação do próprio jornal da UEMS, o jornal que não falha nunca, a nossa jornalista, mestre, a professora Eduarda Rosa. Valeu, Eduarda! Vamos divulgar aqui a tua notícia. Então, de 23 a 25 de setembro, o Núcleo de Pesquisa da UEMS realiza o evento Quadrinhos e Terceira Idade. Ela colocou isso aqui bem claro, o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos, no PEC da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, UEMS, juntamente com a Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial, aspras, realizam o evento Quadrinhos e Terceira Idade, de 23 a 25 de setembro, de forma online. Quadrinhos e Terceira Idade é um evento dedicado à exploração da interação entre histórias e quadrinhos e diversas abordagens sobre a representação das personagens que passaram dos 50 anos, congregando pesquisadores e professores de diversas áreas, universidades e regiões do país, promovendo um diálogo polissêmico sobre como as narrativas gráficas abordam as complexidades da faixa etária. Informa, Eduardo, que a inscrição é gratuita e dá o link do IVEM. Então, https barra barra www.ivem3.com.br barra quadrinhos tracinho e tracinho terceira e tracinho idade. Uau! Muito tracinho! Bom, agora sim, então vamos à nossa matéria, que até foi baseada também numa notificação que recebemos do professor Nathaniel Gomes, o nosso Guru Master. Então, vamos aqui falar um pouco desse roteiro que nós demos o nome. E vem aí, quadrinhos e terceira idade. Trata-se de mais um evento acadêmico do Urupec, com foco na dinâmica dessa faixa etária, como a Eduarda Rosa noticiou. Então, é mais um incrível seminário que vai acontecer agora no mês de setembro. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos mais uma vez e anotem nas suas agendas as importantes informações que transmitiremos ao longo dessa apresentação. De novo, quadrinhos e terceira idade, evento online de 23 a 25 de setembro de 2024. As inscrições já começaram e seguem até o dia 25 de setembro de 2024. A equipe docente que pesquisa essa área demonstrará a interação entre as histórias e quadrinhos e a representação das personagens que já passaram dos 50 anos, como foi noticiado também pela nossa grande jornalista Eduarda Rosa. Então, Daniel, bora apresentar a nossa equipe de medalhistas. Aliás, em ordem alfabética, em tempos de Olimpíadas, nós também temos os nossos medalhistas. Então, em ordem alfabética, Bruno Feitosa, grande, grande Bruno Feitosa, que escreve muito, que adora falar sobre o Thor. Mestre em letras, pesquisador da UEMS, é o sujeito da mitologia nórdica. Número dois. Gustavo Soldati, professor Gustavo Soldati, segundo o professor Bruno Feitosa, é claro. Doutor em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, o MEP. O MESP. Pós-doc em sociologia pela Universidade da Beira e Interior, Portugal. Professor da Universidade do Estado do Pará, UEPA. Yuri Hebrey. Doutor em teologia pela Escola Superior de Teologia, Este, São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Cineasta, diretor e roteirista. Ele gerencia canais YouTube, como, por exemplo, Planeta Kripton e o famosíssimo, até que eu já assisti, assisto matérias, sigo lá, Pedra da Eternidade, sobre o Shazam, Capitão Marvel. Número quatro. João Ramp é pesquisador do Urupec e da UEMS, com destaque nas áreas de artes visuais, de linguística e de histórias e padrinhos. Número cinco. Marilda Martins. Marilda Martins, do Mestrado em Letras da UEMS, é advogada. Número seis. Marina Maidana, quadrinhista e acadêmica de letras, com atuação em comunicação e arte, com direcionamento para o jornalismo. Número sete. A icônica professora Natânia Nogueira. Doutora em História pela Universidade Salgado de Oliveira, Niterói, Rio de Janeiro. Sendo discípula da imortal Mary Del Priore. Seus escritos estão direcionados para História Regional, História das Mulheres e Memória e História em Quadrinhos. Co-fundadora da Aspas, Associação de Pesquisadores de Arte Sequencial, como já dissemos, pertence a diversas academias literárias, a começar por Minas Gerais e para o resto do Brasil, e cursa pós-doc na UEMS. E adivinha quem supervisou a professora Natânia Nogueira no pós-doc? O mestre. Nataniel? Ô, aí, aí. Tá vendo, Nataniel? Até o Daniel já sabe. Estamos contigo, meu irmão. Número oito. É o próprio. O próprio. Número oito. Nataniel Gomes, pós-doc em Letras pela UERJ. Professor da UEMS, na graduação e na pós-graduação. Membro da Aspas e líder do NUPEC. Autor e editor de quase uma centena de livros sobre educação, linguística, letras e História em Quadrinhos. Finalmente, não menos importante, com quem estamos dando uma força aí para ver se ele está decolando mais uma exposição, o nosso famosíssimo Tom Nascimento, quer dizer, professor Wellington Alves. O Tom Nascimento, que apresenta matérias no canal NUPEC. Pesquisador do doutorado em Letras da UEMS. Atua na área de quadrinhos, religião e semiótica discursiva. Professor de língua portuguesa e de literatura brasileira. É também pesquisador do NUPEC da UEMS. Segue a programação do evento, que acontecerá entre 23 e 25 de setembro de 2024, não esqueçam. No modo online, não esqueçam, porque nós já informamos isso tudo ao longo da matéria. Tá bom? Então vamos lá. Programação. Então, João Rampo. A temporalidade, não é a temporalidade, é a temporalidade e a essência do herói em Old Man Logan, que fez sucesso no cinema. Bruno Feitosa, a volta do Cavaleiro das Trevas, envelhecimento e legado no universo de Batman. Marina Maidana, o resgate da memória como recurso narrativo em Confinge um Sonho, Yumi Sudo, ou Yumi Sudo. Wellington Alves, o Tom Nascimento, a figurativização, ai, quase que não sai, a figurativização da sabedoria. Uma análise de Deus em Gênesis, de Robert Crump. Ui, isso é incrível, essa obra do Robert Crump. Atenção, família no Pequiana. Essas matérias atualizadas sobre o mundo dos quadrinhos, esses eventos, do ponto de vista acadêmico, é claro, vocês só assistem no canal do YouTube mais incrementado do Brasil, que é a nossa TV no Pec, da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, onde professores, pesquisadores, artistas, diretores, cineastas, todos nós, de forma multi, índia e transdisciplinar, apresentamos trabalhos, escrevemos roteiros, debatemos, tudo de forma voluntária, com muito amor, pela educação e quadrinhos, pela educação com quadrinhos. E, por enquanto, divulguem o nosso trabalho. E, por enquanto, é só, pessoal. E, por enquanto, é só, nação.